Olá galera, beleza? Aqui quem fala é Javison, trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um clássico do cinema em casa. Sim, Gremlins. O filme conta a história de Billy, que ganha de presente do seu pai um Mogwai, que contém três regras. A primeira é não deixá-lo na luz, principalmente a luz do sol, a luz do sol mata ele. A regra número dois é nunca molhá-lo. O coitado deve morrer de sede, né? E a regra número três, a regra mais importante, é claro, é nunca, nunca, nunca mesmo, dar comida pra ele depois da meia-noite. E é claro que no filme, todas essas regras são quebradas, resultando em Gremlins tocando terror, na pequena cidade de Kingston Falls. Tudo ao som de uma musiquinha top, não é? O filme também tem várias cenas marcantes, como a cena em que os Gremlins pegam um trator e começam a demolir a casa do homem, o coitado. Mas não se preocupem, ele vai ter sua vingança no filme Gremlins 2. E é claro, um filme desse não podia faltar uma grande explosão. Eu também não posso fazer um vídeo de Gremlins sem mencionar a cena da senhora Jingle, né? Ah, eles estão aqui! Eles vieram atrás de mim! Eu não estou prata! Eu ainda não estou prata! Eu não estou! Mas enfim, os Gremlins são explodidos dentro do cinema, como já mostrado antes. Mais um deles consegue sobreviver. O Gremlin entra numa loja que vende de tudo, até armas sérias. Quem vende armas numa lojinha dessas? O Gremlin atira no nosso protagonista até com uma besta lá. O Gremlin pega até uma serra elétrica e vai pra cima do cara. O Gremlin toca na água. E você deve estar pensando, é, acabou, os Gremlins vão dominar o mundo. Só que não. O Zizmo chega com essa cara e acaba com ele. Uma coisa bem curiosa nessa cena é... O Gremlin falando... Sério, se uma voz dessa me chamasse no meio da noite, eu ia quebrar a janela e voar mais longe do que a senhora Jingle. Filme, você deve estar pensando que o filme acabou, mas não. Aquele velho do começo do filme, volta e pega o Zizmo de volta. Deixe aí nos comentários o que você acha que ele disse. E agora sim, o filme acabou. Mas pra finalizar o filme com chave de ouro, temos a seguinte frase. E agora começa aquela musiquinha top de novo. Tchau, 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 tchau. Por que que eu decidi fazer esse vídeo dos Gremlins logo agora? É porque estamos em época de Natal, quer dizer, quando esse vídeo sair já não vai ser mais Natal. Acho que vai ser bem uns cinco dias depois, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixem um gostei, fiquem com Deus e até mais. Fui! Um Feliz Natal pra todos vocês. Atrasado, mas ainda conta, viu? Ainda conta.